Ah, mas só foda a bola que joga, gente! Foda! Foda! Aí! Aí! O que a gente tá fazendo aí? Foda! Ah, tomou banho! Aqui, aqui, aqui! Aqui vai, aqui vai! O que a gente tá fazendo aí? O que a gente tá fazendo aí? Vem, Joyce! Vem, Joyce! Vem, Joyce! A Joyce não vai tomar banho, não, Joyce! A Joyce não vai tomar banho, não! Não, não quer tomar banho, não, só parquinha! Vai tomar aqui, vai ter que esperar!